Aqui eu quero frisar a diferença de dica para método. É muito importante vocês terem a consciência de diferença de dica para método. Dica é aquela informação de rápido consumo. É o que você encontra pela internet, pelo Google, pelo YouTube, em todos os locais. Tem um milhão de dicas espalhadas e várias dicas, inclusive, conflitantes muitas vezes. Isso é dica. Dica, normalmente, não te prepara para nada na vida. Então, já viu aquela pessoa que quer perder 20 quilos e ela resolve perder 20 quilos com dicas que ela pegou na internet? É diferente de uma pessoa que quer perder 20 quilos e vai num nutricionista e contrata um personal. Aquela pessoa que quer passar num concurso público e aí ela vai passar, quer passar num concurso público com dicas que ela pegou com os amigos. Normalmente, não é essa pessoa que passa. É a pessoa que se matricula num bom curso e tem uma boa preparação. Então, tenha em mente que dica ajuda, mas não prepara. O que te prepara para a prova do Tufo não é dica, é método. A diferença da dica para método é que dica é aquela informação de consumo rápido. E o método, ele vai no detalhe da prova. Então, são várias observações feitas, vários detalhes analisados. E assim você vai descendo a fundo na prova até que você encontre um formato, uma estratégia, um método, uma ferramenta, uma técnica que faça você realmente progredir mais rápido e mais assertivamente. Música Música Tchau.